Porque o ministro Mauro Vieira está falando nesse momento a respeito da libertação dos brasileiros lá na faixa de Gaza, o áudio, o som do Bande News TV com o ministro Mauro Vieira. ...de outros países, como mencionei, para cuidarmos da passagem segura e de repatriar os brasileiros que estão em Gaza. O ministro das Relações Exteriores de Israel, na última sexta-feira, por telefone, me garantiu que os brasileiros estariam na lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza da quarta-feira à última. O que não se confirmou. Estão, aliás, estavam na lista, mas não se confirmou a saída porque não houve, durante três dias seguidos, saída, abertura para saída de indivíduos de diversas nacionalidades. Ontem, ele me informou que, novamente, voltou a me informar que estavam autorizados e que os nomes estavam em poder das autoridades na fronteira, mas também, novamente, e que sairiam hoje de manhã, mas que, novamente, não saíram. Apesar de terem sido mobilizados até a região do posto de controle, não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto. Nós estamos em contatos reiterados com todas as partes e temos certeza, esperamos que esses nomes sejam autorizados a cruzar, com o mais rápido prazo possível. Os nomes estão, já foram publicados, já foram entregues, fazem parte da lista dos que foram autorizados a cruzar. Estão os brasileiros e nacionais de outros países, mas queria só dizer que, até o momento, nenhum desses nacionais, de nenhuma nacionalidade, cruzou nos últimos três dias. Então, continuamos trabalhando constantemente com as autoridades dos países diretamente envolvidos. O presidente Lula tem sido muito ativo nesses encontros, nesses telefonemas, também já falou com autoridades de todos os países envolvidos, e eu também tenho mantido esse contato constante e também gostaria de dizer que as informações que recebo e transmito ao presidente vem também das embaixadas brasileiras em Ramallah, em Tel Aviv e no Cairo. Aliás, gostaria de reconhecer o trabalho incessante e a dedicação dos três postos e dos funcionários que têm dado todo o apoio aos brasileiros que foram evacuados até o momento e também aos que estão em Gaza com toda a dificuldade que tem ocorrido. A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje ou amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeros as questões que dificultam a abertura. Mas o governo brasileiro tem mantido, e eu pessoalmente, os encontros com as autoridades constituídas dos países envolvidos, contatos de mais alto nível, com sempre examinando a possibilidade da libertação dos brasileiros no menor prazo possível, junto com os nacionais de outros países que estão na lista. A nossa lista não é das maiores, nós temos 34 em Gaza e há países que têm números muito maiores. A passagem é complexa porque a passagem de Rafa fica aberta durante algumas horas por dia e há um entendimento entre as partes que, em primeiro lugar, passam ambulâncias com feridos. E só depois disso passam, então, os nacionais de outros países. E foi o que aconteceu hoje, ontem e até a quarta-feira, em que não houve passagem do lado da faixa de Gaza para o Egito por, justamente, impossibilidade de terminarem de passar ou de passar as ambulâncias. Então, são essas as informações que tenho e que gostaria de transmitir aos senhores, mas deixando muito claro do total interesse e trabalho intenso do governo brasileiro, por instrução do presidente Lula, junto às autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Muito obrigado. Podemos abrir para perguntas? Ministro, aqui, ó, Manoel Marçal, do jornal O Tempo. A minha pergunta direta para o senhor é o seguinte, qual vai ser aí a procedência de quando esses brasileiros vão chegar em Brasília, né? Eles vão receber uma espécie de ajuda psicológica? Todos os repatriados, eles possuem residência no Brasil? Se não, onde eles serão acolhidos? E, a terceira e última, há a chance de ter um atraso, já teve esse atraso ainda na chegada deles, mas queria saber se há mais pedidos de repatriação. Não, por enquanto, nós temos uma lista que já foi apresentada às autoridades do Egito, de Israel, há três semanas, pelo menos. São 34 brasileiros ou parentes próximos de brasileiros. A metade são crianças, são menores de idade. E há, por exemplo, avó de brasileiros ou pai de brasileiros, são 34, eles serão recebidos em Brasília e depois dirigidos aos estados e às cidades onde tem familiares, onde tem relações de amizade ou familiares. E a Embaixada do Brasil em Ramalha tem prestado um inestimável serviço. Foi possível conseguir um abrigo, instalações para que esse grupo de 34 brasileiros, divididos em dois grupos, se instalassem provisoriamente próximos da região da fronteira. tiveram também o fornecimento de recursos necessários para a compra de alimentos para esse período, que já são quase 30 dias que estão nessa região, e também para o pagamento dos custos de passagem, que é uma taxa, como se fosse uma espécie de um vispo, não é isso? Mas é uma taxa que se cobra para a passagem e a Embaixada do Brasil já forneceu também os recursos para que não haja nenhuma discuridade, nenhum empecilho nesse momento. Sim, eles chegarão no Brasil, chegarão em Brasília, e aí irão para as cidades brasileiras onde tenham amizades ou familiares. Bom dia, ministro Pedro Nogueira, a gente está ouvindo na CNN Brasil. Queria ouvir do senhor, ministro, como é que o Itamaraty se prepara para essas coisas? É isso, nós estamos ouvindo a coletiva de imprensa do ministro Mauro Vieira e a Beatriz Ferretti está de volta aqui com o resumo do que falou o ministro neste momento sobre a situação dos brasileiros que estão em Gaza. Beatriz. Oi, Felipe Melo. Olha, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou uma informação que já tinha sido divulgada pelo próprio embaixador do Brasil no Egito de que, de fato, a fronteira entre a faixa de Gaza e o território egípcio está fechada para a travessia de cidadãos estrangeiros. Isso acontece depois da divulgação, durante a madrugada, de uma sétima lista de cidadãos que receberam autorização para deixar a faixa de Gaza e que incluiu o nome de 34 brasileiros, entre brasileiros e também cidadãos de dupla cidadania e parentes dos brasileiros, 34 pessoas que estão nessa operação de repatriação do governo federal. O Mauro Vieira disse que a nossa lista não é das maiores, nós temos 34 pessoas em Gaza, há países com um grande número, muito maior do que isso, de cidadãos em Gaza também tentando atravessar a fronteira. Ele disse que é uma situação complexa porque a passagem de Rafá fica aberta apenas durante algumas horas por dia e há também questões de prioridade, prioridades que são acordadas entre as autoridades de todos os lados. E aí, segundo ele, há um entendimento entre as partes de que primeiro precisam passar as ambulâncias com os feridos e só depois os estrangeiros podem atravessar, os estrangeiros de outros países. Então, a prioridade, a princípio, assim que a fronteira é aberta entre Gaza e o Egito, é a passagem dos palestinos feridos, aqueles que estão em estado grave e que estão sendo encaminhados para um hospital de campanha no território egípcio para passar por um tratamento adequado. E aí, depois que os palestinos feridos estão encaminhados, há autorização para a travessia dos estrangeiros. E aí o que está acontecendo é justamente a fiscalização dessas ambulâncias que estão deixando a faixa de Gaza e entrando no território egípcio. A fiscalização é extremamente rigorosa para ver quem está dentro da ambulância. A checagem da documentação para ver se, de fato, tratam-se de palestinos feridos. Por quê? Israel está fazendo acusações de que o Hamas estaria usando essas ambulâncias para transportar membros do próprio grupo extremista e que, com isso, o Hamas estaria conseguindo fugir de Gaza e entrar no Egito por meio dessas ambulâncias. Isso não aconteceu, não foi confirmado, mas há informação de Israel de que o Hamas estaria, portanto, utilizando essas ambulâncias. E não à toa, Israel realizou, durante essa semana, um ataque, inclusive, com mísseis em um comboio de ambulâncias que continha um ou dois veículos numa região no norte de Gaza, em frente a um hospital, que, segundo a autoridade de Gaza, teria matado 15 civis que estavam dentro dessas ambulâncias e seriam transportados para o sul de Gaza. Mas Israel disse que atacou essas ambulâncias porque, justamente, havia membros do Hamas escondidos dentro desses veículos. Então, diante dessas acusações, mais uma vez, a fronteira foi fechada e é justamente por isso que a checagem da documentação dessas ambulâncias é extremamente delicada nessa região de fronteira. O fechamento da fronteira já tinha acontecido antes em duas outras oportunidades, o que, infelizmente, acaba causando um atraso na travessia dos cidadãos estrangeiros que aguardam na cidade de Rafá. De acordo com o que disse Mauro Vieira, ainda não há uma previsão de reabertura pelos episódios anteriores que a gente já acompanhou. Geralmente, a fronteira fica fechada em, no máximo, um dia e é reaberta no dia seguinte, então ainda existe uma expectativa dela ser reaberta amanhã, mas isso ainda não foi confirmado. E, com isso, acaba atrasando todo o roteiro original que estava programado para a repatriação dos 34 brasileiros. A expectativa inicial era de que, com o nome deles incluídos na lista, os brasileiros pudessem desembarcar em Brasília entre domingo e segunda-feira e, agora, com esse fechamento, isso só pode, deve acontecer só a partir de segunda-feira à noite ou até terça-feira. O Mauro Vieira diz que ainda não sabe se hoje ou amanhã ou depois os brasileiros vão conseguir sair do enclave palestino. Volto com você. Obrigado, Beatriz Ferretti, trazendo aí detalhes deste conflito. Israel Hamas e a libertação dos brasileiros na faixa de Gaza. São 11 horas e 17 minutos.